O Museu Maria Antracópio é algo de grande importância na vida cultural do Brasil, cultural e histórica. Então, os nossos seminaristas, a filosofia e a teologia, eles se preparam para serem padres e eles devem ter um conhecimento amplo não só das matérias teológicas e religiosas, mas eles têm que ter uma cultura geral ampla. E por isso, tudo que a gente puder fazer para colaborar com eles nessa pesquisa, no estudo e obter um passo à frente, seja o conhecimento da história, da arte e da cultura em geral, a gente tem procurado fazer. Então, essa visita compõe justamente o nosso programa de formação dos nossos futuros padres, dos seminaristas do Seminário Santo Antônio. Estão aqui hoje todos os seminaristas da filosofia e da teologia, também do propedeutico, e os padres que os acompanham na formação, o reitor do seminário, o padre Roberto, o formador padre Leitzen. Então, nós estamos aqui nessa tarde dedicando ao conhecimento mais amplo da história e da arte. Com a visita, a gente conhece um pouco mais de perto a história de Mariano Procópio, na sua importância para a cidade, para a região, para o país, como um grande empreendedor que foi. Também para os nossos seminaristas, alguns inclusive vão se especializando aí na história da arte de modo especial sacra. Nós temos aqui até alunos que estão concluindo lá em Mariano o curso de pós-graduação. Então, é um modo de ver concretamente aí a história, o resultado da história para a nossa atualidade. Estamos, nesse momento, tendo a alegria de poder visitar o museu, que é uma grande graça para todos nós, sobretudo para aqueles que ainda não o conheciam, visto que nossos seminaristas daqui da nossa rede de Ossésio Juiz de Fora estão muito ligados aqui às cidades da região, são oriundos dessas cidades da região, mas nem sempre puderam ou possivelmente ainda não conheciam aqui o museu. Então, está sendo uma oportunidade de aproveitamento, de crescimento, seja no que diz respeito aos estudos da filosofia e da teologia, mas também na formação cultural de cada um. Quero agradecer ao Seminário Santo Antônio, ao Dom Gil, na pessoa dele Arca de Ossésio, para me possibilitar este curso lá em Mariana da Arte Sacra e poder participar desta visita ao Museu Mariano Procópio e ir à história de Juiz de Fora, poder contemplar a arte que transcende a alma. Cada dia a mais eu fico encantado com as artes antigas e modernas que eu presencio e tenho certeza que a arte transcende cada vez mais o olhar da razão e o olhar da alma. Conhecendo um pouco da história da nossa cidade de Juiz de Fora, dessa personalidade da cidade de Juiz de Fora, que muito bem nos representa a história que é para nós a mestra da vida e nos ajuda a conhecer e construir o nosso futuro. Então, é sempre necessário também conhecer as nossas raízes e conhecer a história daqueles que nos precederam. Essa visita é uma oportunidade muito gratificante que nós estamos tendo, acompanhado pelo nosso ser bispo. Aqui é um museu que conta um pouco da história da cidade, sede da nossa rio de Ossésio e também do Brasil, como está sendo explicado pelo guia. A visita ao museu sempre é muito importante e enriquecedora, com uma explanação como a gente está tendo. E a organização do museu faz muito bem a gente que gosta e admira e valoriza a arte. É uma oportunidade sem fim. É uma oportunidade que todo mundo deve procurar conhecer de perto o que é uma obra, uma obra de arte.